O circuito acadêmico é também mão na massa, não só para os alunos apresentarem trabalhos de conclusão de curso. Nessa edição, as oficinas variadas agitaram a programação. Que tal aprender um pouco mais sobre rap ou sobre as redes sociais? De massagens à culinária, as opções eram variadas e, segundo a organização do evento, partiram dos próprios estudantes. Na edição do evento, a gente teve oficinas ministradas pelos próprios alunos. Então, a gente lançou um edital através do site do UnBH, pelo Diz Aí também, que chega através do e-mail e mandamos também SMS, convidando os alunos que tivessem alguma capacidade, alguma competência, que eles achassem que eles deveriam multiplicar, compartilhar com seus colegas. E aí, para nossa surpresa, a gente recebeu uma série de propostas muito legais, desde yoga, autocad, duelo de MCs, texto, poesia, observação de pássaros. E aí, a gente fez uma pré-seleção lá no núcleo acadêmico, convocamos todos eles para a gente conversar como é que seria isso aqui dentro do circuito acadêmico. Aí, a gente lançou as inscrições para os alunos e aí, para nossa grata surpresa, a gente também teve uma série de inscritos e acho que vai ser um sucesso. Para quem se interessa pelo uso de tecnologias na elaboração de mapas, a oficina AutoCAD para Geossciências foi uma boa pedida para se atualizar. Essa oficina de AutoCAD, o objetivo é introduzir os alunos a uma ferramenta utilizada para as geossciências, para georreferenciamento e colocar objetos em escala. Ainda falando sobre o mundo digital, as redes sociais não apenas são utilizadas para o lazer e já fazem parte do ambiente de trabalho. Saber como cada rede social funciona é primordial para que o objetivo de cada ação seja alcançada. Esse foi o tema de uma oficina proposta pelo Tiago. O Instagram veio se adequando para o que acontece. Por que todas as plataformas se adequam? Porque ela veio com o concorrente ideal para ser melhorado para ela, ela veio adequada. As oficinas realizadas no NUNBH transitam entre serviço, lazer e cultura. A ideia surgiu pequena, eram quatro amigos que ficavam freestylando aqui na hora do intervalo e agora virou um evento gigante com o apoio do NBH e tudo. Então, sim, batalha bate e volta, os competidores vão ser oito competidores. O campeão vai levar beat, clipe, vaga na inteira estadual da FECOP. Então, o evento está muito bom, está fenomenal. Também não faltam grafite, DJs, música e, é claro, muita rima. A turma de engenharia química ensinou como aproveitar resíduos da produção de cerveja na panificação. Quem esteve na oficina colocou a mão na massa, fazendo pães, bolos e biscoitos. A Geis nos ensinou uma receita simples e saborosa. O que nós vamos preparar aqui hoje? Nós vamos preparar o cookie. Nessa receita vai levar a farinha de trigo integral, a margarina, sal, fermento químico, os dois ovos, açúcar mascavo para o seu característico e o malte, que é o nosso diferencial dessa receita, porque é um resíduo da produção de cerveja e ele também tem boa quantidade de fibras e tudo. Então, vamos preparar? Vamos. O modo de preparar é simples. Você vai misturar todos os ingredientes junto até ficar uma massa uniforme. Então, a gente vai dividir no formato do cookie redondo e coloca a sal. Depois de misturados os ingredientes, basta dar forma ao cookie, colocá-lo em uma forma untada e levar ao forno por 20 minutos. Após todo o trabalho, é claro que não poderíamos deixar de saborear as delícias que cada um produziu. O Mundo Uni de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho